Muito bem pra vocês amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, a vocês da cidade de Tubarão e toda a região, a vocês do estado de Santa Catarina. Hoje nós vamos conhecer, vamos falar um pouquinho sobre o Laboratório Santa Catarina. O Laboratório Santa Catarina que está situado aqui no município de Tubarão. Eu estou aqui com o doutor Manprim, que vai falar um pouquinho sobre o laboratório, sobre a trajetória. Conta um pouquinho da história pra nós, doutor. Como iniciou lá nos tempos atrás e o que é hoje o laboratório? Eu sei que muitas, como diz, muitas pedras rodaram. Mas as pedras são boas porque as pedras do caminho são boas porque a gente vai amontoando e a gente vai subindo. Então as pedras servem pra nós subirmos a escada da vida. Bom, o laboratório nós começamos em 1976, eu sou o Manprim, junto com o doutor Antônio, que hoje ainda nós trabalhamos juntos, nós iniciamos, como todo recém-formado, inicia um pequeno laboratório, um pequeno serviço, uma pequena clínica e assim nós, recém-formado, começamos. Hoje nós temos, trabalhamos aqui não só em Tubarão, mas a região da Murel. Hoje nós atendemos ao hospital Nossa Senhora da Conceição e também atendemos o outro hospital, hospital Sossimed, que também é aqui de Tubarão, hospital menor, também somos exclusivos do laboratório exclusivo do hospital Sossimed. Então nós somos um laboratório 24 horas, 7 dias por semana. Hoje nós somos um laboratório acreditado, um laboratório certificado. Nós temos várias acreditações e certificações. E a experiência do laboratório, juntamente com o doutor e todos os seus colaboradores, é o diferencial no atendimento, na prestação de serviços. São 8 unidades espalhadas na região para melhor atender a você e o seu familiar. Então por isso que a empresa aqui, o Laboratório Santa Catarina, nesses mais de 40 anos, se preocupou sempre na inovação, no bem-estar, para receber muito bem você, receber bem a sua família. E é por isso que não para de inovar, dando tranquilidade até mesmo na hora que as crianças... Como é que é, doutor? Nós temos uma coleta empresarial, uma coleta domiciliar. E dentro do nosso laboratório nós temos uma coleta infantil. Nós temos todo um preparo para atender as crianças. Nós temos comunidade que ela é preparada para as crianças. Onde tem, aos sábados, tem pipoca, tem balão, tem palhaço. Mas durante os outros dias da semana, com as crianças, que a gente tem um cuidado muito grande e... Especial. Especial. A agulha assusta. Infelizmente, ainda somos obrigados a utilizar a agulha. Com certeza, num futuro próximo, talvez, os testes serão transcutâneos. Você vai colocar um sensor e você já vai ter... Não vai mais precisar tirar sangue. Isso está evoluindo. Mas nas crianças, nós temos, em especial, aqueles óculos 3D, que hoje já são bastante comuns. Colocamos um filminho infantil, um desenho. Nós conseguimos distrair a criança e tiramos, fazemos a coleta facilmente, sem traumatizar a criança. Isso é muito legal. Para você que está nos assistindo, a você que está ligado conosco, que mora em Tubarão, a você que mora na região, que já conhece, seja bem-vindo. E a você que ainda não conhece, acesse o site, conheça um pouco mais. Mas eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais dessa qualidade de prestação de serviço que há mais de 40 anos atua aqui na região. Eu quero aproveitar essa oportunidade que a RIC TV, o Cidade Show, nos oferece. E eu quero agradecer esses 40 anos que essas pessoas da nossa região nos apoiaram. Esse apoio das pessoas, a confiança das pessoas é que nos levaram a um caminho, trilhar um caminho bastante sucesso. Então, nós queremos, o laboratório, que é agradecer sempre a confiança e o apoio que a comunidade sempre nos deu. Muito obrigado. Tá aí, então, a gente pode conhecer, eu agradeço, doutor, pela presença aqui no nosso programa. E a gente pode conhecer um pouco mais de uma empresa séria no setor de saúde, que é o nosso objetivo, apresentar a você alguns laboratórios espalhados no nosso estado de Santa Catarina. E aqui em Tubarão, a gente conheceu o Laboratório Santa Catarina, há mais de 40 anos, atendendo a comunidade.